Olá pessoal, para fazer essa árvore de Natal do tipo colmeia, eu vou usar 50 partes de papel de seda verde, esse aqui tem 6 centímetros por 15 de comprimento. Eu recorto todos e vou colar fazendo uma tabela aqui para eu seguir, ó. Eu dou aqui 2 centímetros e meio de distância entre uma linha e outra, e aqui eu coloquei para fazer a marcação uma fileira X, uma fileira bolinha, outra X, outra bolinha. E da outra ponta a mesma coisa, X e X, bolinha, bolinha e 2,5 entre uma e outra. Eu coloco a primeira folha aqui, pegando a beiradinha aqui no X, e em cada folha eu passo a cola em uma fileira diferente. Então, essa eu vou começar no X, e cola em cima. Como a fileira de baixo eu fiz o X, eu vou fazer a fileira com bolinhas, bem pouca cola. E assim eu vou preenchendo. Coloco outra folha aqui em cima, faço fileira X, só fileiras X, põe outra folha, só fileiras bolinha. Para não ficar muito grosso na hora de cortar o formato da árvore, como são 50 folhas a cada 25 folhas, então eu vou fazer duas partes, como essa, e recortar. Então, ficou 25 aqui e 25 aqui. O molde seria metade de uma árvore, né? Eu vou deixar o molde no link abaixo desse vídeo. Então, eu coloco o molde aqui bem em cima, e vou recortar. E vou emendar essas duas partes. Elas têm que terminar na mesma fileira, né? Eu vejo isso antes de recortar. Então, aqui, ó, como se fosse a fileira X, a primeira fileira, e aqui a segunda fileira tá colada. Né? Aqui tá aberto, e aqui tá colado. Então, aqui tem que tá igual, ó. Aberto, e aqui colado. E vou passar aqui. Como as duas estão começando a fileira com cola na bolinha, eu vou começar aqui nessa primeira. Eu passo em uma só. O importante é espalhar bem a cola, pra não vazar do outro lado. Venho aqui e colo bem em cima, ó. Depois que eu colei, eu venho com o papel cartão. Eu vou passar um pouco de cola aqui. Tem que espalhar bem. Mas eu vou deixar essa beiradinha de baixo, sem passar a cola. Então, mais ou menos daqui, pra cá. E vou colar aqui, em cima do papel cartão. Deixando essa beirada aqui, sem o papel cartão. Assim. Colo daqui pra lá. Venho aqui e recorto, de bem no contorno da árvore. Faço do outro lado a mesma coisa. Vou colocar um grampo aqui. E o outro aqui. Dando um espaço entre um e outro. E um espaço também das laterais. Assim. Venho aqui, retiro essas beiradas aqui, depois da onde eu grampiei. Dois lados. Dou um espacinho aqui. E retiro pra lá. Venho aqui no meio também. Dou um espacinho aqui do grampo. E vou retirar esse meio. Pra pendurar, eu vou pegar o papel cartão. Vou dobrar ao meio. E vou recortar uma ponta grande. Vou fazer uma ponta arredondada. E vou fazer um furinho aqui, com o furador. Com a cola. Passo a cola aqui. Coloco aqui em um dos lados. E vou colar aqui, deixando essa parte um pouco inclinada pra dentro. E um espaço aqui pra colar o lacinho. Eu pego essa fita de cetim com aproximadamente 10 centímetros. E vou fazer aqui um lacinho. Eu localizo aqui o meio. Dobro. Pro meio. Virando. Pra sair assim embaixo. Do lado certo. Do lado brilhante. Vou passar a cola aqui. Essa aqui de cima, eu colo, dando uma apertadinha assim pro meio. Eu tenho esse adesivo, que imita uma pedrinha de strass. Eu colo ele aqui no meio. E queimo essas beiradinhas aqui pra não desfiar. Faço dois lacinhos como esse. Venho aqui e faço cola dos dois lados, nessa parte entre o buraquinho e o começo da árvore. E coloco aqui um lacinho em cada lado. Pronto. E agora é só abrir a árvore. Só ajeitar e puxando. Delicadamente. Quando eu abro a árvore, eu dou uma ajeitadinha aqui no laço. Pra manter a árvore aberta, eu coloco um clips de cada lado assim. E ficou pronta então a nossa árvore. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos novos vídeos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.